Ai gente, eu sou mais VG ao quadrado. E agora eu vou tocar força total na posição emocional. Para com isso, gay branquela. Ai que susto, ai que susto. Não faz isso comigo, por favor. Porque só não tem mais nenhuma prega, viado. Se a senhora tiver com o cu liso, pode procurar uma linha de nylon, uma agulha de crochê e dar uns pontos. Porque ele tá frouxo, querido, ele tá frouxo. Se teu cu não tiver mais prega, se não tiver engelhado, vou na misericórdia. Ai filha, procura ligeiramente um médico, você tá mal, hein.